Oi gente, hoje eu vou gravar com vocês a resenha de uma máscara que eu tava bem ansiosa pra gravar que é uma máscara da BioStratus, uma marca que eu nunca usei nenhum produto essa daqui é a repositora de massa, eu escolhi essa porque muita gente me pediu opções de máscaras repositoras de massa e na minha opinião o melhor repositor de massa é o óleo de coco mas eu queria testar uma máscara que tivesse essa proposta Música Aqui ela fala que contém argan e micro queratina e que o pH dela é 4 Uma máscara com pH 4 ela já é, já tem um pH mais ácido né, que pra quem não sabe o pH do nosso fio gira em torno de 5,5, 6 e ela tendo um pH 4 ela já é, já dá esse efeito de cutícula mais selada eu não vou usar um acidificante porque é a primeira vez que eu tô usando ela, então eu quero ver o resultado só dela mesmo Aqui eu fiz uma colinha dos ativos da máscara e o que eles prometem O argã é responsável por trazer cidosidade, maciez, brilho, maleabilidade formando uma película protetora sobre o fio e garantindo hidratação total A micro queratina, por ser micro né, vamos dizer assim ela já é mais facilmente absorvida pelo fio né, por ter moléculas pequenas Possui capacidade de reparação e ação nutritiva, ativo brilho e a maciez Ela também tem um composto natural chamado fitotam, que forma um filme protetor e hidratação com toque aveludado Então eu tô bem ansiosa mesmo Aqui ela fala que ó Tratamento reconstrutor especializado que hidrata, regenera e fortalece os fios O complexo de micro queratina e argã promove o tratamento completo do cabelo quimicamente danificado recuperando a saúde e a beleza dos fios da raiz às pontas Um verdadeiro especialista em suas mãos Então eu comprei só a máscara, não comprei a linha toda Essa linha contém shampoo, condicionador, máscara, leave-in e tem uma ampulazinha também Então eu vou fazer a aplicação conforme eu faço em todas as máscaras né Com relação a coloração, textura, essas coisas Ela é uma máscara branca, ela é até que ela é bem consistentezinha Ela tem um cheirinho, um cheirinho muito bom Cheirinho tipo de perfume E vamos aplicar Eu aplico mais na área descolorida né, como vocês já sabem Bem emoliente, espalha fácil Música 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 Então aplicada a máscara eu vou olhar aqui a tempo de pausa Aplique a máscara do especialista em resgate, massageando, mexa, mexa Para intensificar o tratamento, use touca de hidratação e deixe agir por 10 minutos Então a máscara está recomendando colocar touca térmica Eu vou colocar a pausa aqui de 10 minutos E aí quando finalizar, quando acabar a pausa eu enxago e volto para mostrar a vocês Eu vou colocar touca térmica, tá? Música Bom gente, voltei para mostrar como que ficou o cabelo enxaguado Olha, ele ficou desse jeito O cheirinho fica no cabelo Só que depois que eu enxaguei a fragrância mudou Parece que foi uma fragrância mais suave, sabe? Pontos eu estou sentindo bem macias Então eu vou finalizar o cabelo E volto para mostrar o resultado para vocês, tá? Música Eu dei uma pausazinha de 10 minutos E aí eu retirei a touca e esperei um pouquinho para poder enxaguar Como eu já falei para vocês em outros vídeos Quando você usa touca, nunca que você tira a touca e já enxagua direto Mesmo que você vá enxaguar com água morna É bom sempre dar uma pausazinha para esperar o cabelo esfriar E aí você enxaga, tá bom? Bom gente, voltei para mostrar o resultado para vocês Eu finalizei o cabelo Senti muito Que deu uma encorpada mesmo nos fios, sabe? Tu vê que o cabelo está mais pesado Não ficou pesado no sentido de peso mesmo, sabe? Tipo assim Você vê que o cabelo está... Como é que eu vou te dizer? Está pesado Não é que esteja oleoso Não é aquele pesado de oleoso É pesado mesmo O fio parece que está mais grosso, sabe? Então assim Acho que para a proposta da máscara, né? Que é reposição de massa Acho que cumpriu bem Ficou muito macio o cabelo Ó Tá vendo? Ficou bem desembaraçado, macio Ficou incrível o cabelo Ficou bem desembaraçado, macio 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 Então esse foi o resultado Vou botar meu óculos que eu não tô enxergando Essa máscara é uma boa opção Pra quem quer uma reconstrução Mais em conta, né Ela vem Embalagem de 250 gramas Mas eu vi no site que também Tem embalagem de 1 litro Custou, eu comprei ela Por 33 reais O cheirinho dela é maravilhoso Deixa eu ver se o cheiro ficou no cabelo Eu passei óleo finalizador Então tá com cheiro do óleo agora Passei óleo da vela Então tá com cheiro do óleo Olha, a raiz ficou bem soltinha Não ficou oleoso não, sabe Ele ficou pesado, mas ficou aquele Pesado, soltinho Tá vendo? Eu jogo pra trás, mas o cabelo não Ó, ficou bem soltinho a raiz Mas tu sente que ele tá Grosso, sabe? Tá encorpado mesmo Então eu acho que De todas as funções aqui Eu acho que a questão de Repor massa é Tá de parabéns Que repõe mesmo A gente pode ver o brilho da raiz Então é uma excelente opção Pra quem tem o cabelo descolorido Que perde muita massa no processo de descoloração O processo de descoloração Todo mundo sabe que é o mais agressivo que tem Então pra quem tem o cabelo descolorido Essa é uma excelente opção Pra repor massa Pra recuperar os fios Ela também contém queratina É uma máscara também que você pode Incrementar ela Pode dar uma batizada, né Que eu vou gravar um outro vídeo Só sobre isso Como você pode potencializar uma máscara O que que falta na máscara Que você pode incrementar Então Ela é uma máscara muito boa Gostei muito Quero experimentar outras marcas da minha também O cheirinho dela é muito bom Muito, muito bom Aí é isso, gente Olha O resultado foi esse E foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora eu voltei a atualizar o meu blog E a página que eu tenho na internet Eu vou deixar o link aqui embaixo Da resenha dessa máscara Lá eu vou deixar Os componentes Da fórmula da máscara Pra quem faz no O low pool Que, né Gosta de saber O que que tem O que que não tem Se tem proibido Se não tem Eu acredito que não tem Mas eu vou deixar lá Porque a Mio Extratos É uma máscara de É... Componentes naturais, né Então eu acredito que não tenha Que ela seja livre de proibidos Mas eu vou deixar tudo passo a passo Lá direitinho Qual foi o shampoo que eu usei Como é que eu fiz O que que eu apliquei A ordem direitinho E os ingredientes da máscara, tá bom? Então eu vou ficando por aqui Beijo E as mesmas 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 as mesmas, as mesmas 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 Obrigado.